Bom, agora a gente vai subir a serra novamente para conversar com a Xayna do Festival de Música na Serra Catarinense. Vamos para lá chamar ela? Porque é a cultura que vocês vão ver agora aqui na tela do SCC Meio Dia. Xayna, traz todos os detalhes para a gente. Oi Marister, novamente para você e para todos que acompanham o SCC Meio Dia. A gente vai trazer um pouquinho de cultura mais aqui essa semana, a gente já falou aqui no SCC Meio Dia sobre o Festival Internacional Música na Serra, nessa 12ª edição que está acontecendo durante toda a semana aqui no Teatro do Colégio Bom Jesus, bem no centro de Lages, com entrada gratuita, acessível para toda a população que queira desfrutar de momentos especiais, ouvindo uma boa música, música clássica, música erudita. E ontem, a gente tem imagens aí para mostrar para vocês, teve espetáculo de dança junto com a música. Então foi muito bacana, muitas pessoas, teatro lotado, né, acompanhando o espetáculo de dança da professora Mayra Seron e também com os professores aí da Orquestra Acadêmica, que estavam fazendo o espetáculo ontem à noite aqui no Teatro do Colégio Bom Jesus. E o Festival Internacional Música da Serra, nessa 12ª edição, continua então trazendo a cultura e a arte aqui para Lages, para a Serra Catarinense. Eu vou conversar então com a gerente executiva do Instituto José Pascoal Baggio, que é quem promove então, quem traz o Festival Música na Serra, que promove o festival durante todos esses anos já, trazendo a cultura gratuitamente para o pessoal vir curtir, né, Edith? Conta para a gente um pouquinho da história do festival e da programação, porque hoje e amanhã ainda tem espetáculos para o pessoal vir prestigiar aqui no teatro, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês e dividir o sucesso do Festival Internacional Música na Serra. Foram dias incríveis, nós estamos no penúltimo dia de apresentação, hoje às 20 horas, como você disse, aqui no auditório do Colégio Bom Jesus, com apresentação de cor adulto, infantil e do canto lírico. Sei que aqui em Lages tem muitos apreciadores, assim como em todo o estado, né? Então, fica o convite, venham assistir. E amanhã temos o encerramento com a Orquestra Sinfônica. Os espetáculos têm sido de grande qualidade, professores de renome internacional e, principalmente, com a casa cheia, como você disse. Isso muito nos alegra e mostra que Lages está com uma atração turística para o inverno de grande potencial, né? E assim, já fica também o convite para 2025. Começamos os trabalhos no dia 5 de agosto e aguardem novidades. Muita coisa boa que teremos aí para 2025. Que bacana, então, o pessoal fica o convite hoje à noite, então, continua, a partir das 20 horas. Hoje, então, com os corais e amanhã a Orquestra Sinfônica do Festival se apresenta, então, com um grande espetáculo aí para a população de Lages apreciar. Edith, obrigada pelas informações, obrigada por participar aqui com a gente. Agora, eu vou conversar com um dos músicos aqui do festival, o Danilo, que, inclusive, gente, vou contar para vocês. Ele veio de outro estado para participar do festival e acabou ficando aqui em Lages há alguns anos, já que ele está morando por aqui. Gostou do frio, gostou, então, do pessoal dos músicos aqui e acabou ficando aqui em Lages. Danilo, bom dia. Sim, Lages me escolheu, né? Eu vim em 2015 para poder conhecer e daí vim nos outros festivais e acabou eu ficando aqui em 2023. E amo a cidade, gosto da cidade, a cidade me acolheu. Aqui eu tenho muitos amigos, eu estou bem feliz, na verdade. Que bacana! E vocês estão fazendo, então, as apresentações aqui no festival. Hoje à noite você vai se apresentar, amanhã também. Você estava ensaiando, inclusive, quando eu cheguei aqui. E conta para a gente, então, como é a sua trajetória dentro do festival? Porque você disse que começou vindo em 2015 e você participa todos os anos, então. Sim, todos os anos eu vinha para cá em julho e com o tempo eu fui apaixonando pela cidade. E acabou que a vida me fez um reviravolta depois da pandemia e eu acabei indo morar em Chapecó. E de Chapecó eu não queria mais voltar para Belo Horizonte e aí Lages me acolheu. Então, hoje eu trabalho na UTI do Nossa Senhora, do Hospital HNSP. E aproveito também para poder tocar de vez em quando ali, nos intervalos. E tem sido assim a minha vida, vivendo praticamente na serra. Nunca imaginei que eu fosse morar aqui. Então, assim, para mim é uma surpresa, porque eu não esperava que a minha vida fosse parar aqui na serra. Que bacana. Então, toca um pouquinho para a gente aí do teu instrumento violino, né, que você toca. E que é um pouquinho do repertório que vocês vão tocar amanhã também aqui com a Orquestra Sinfônica do Festival. Um pouquinho para a gente, viu, Danilo, da música da orquestra aqui do Festival Internacional Música na Serra. Um pouquinho para a gente, viu, Danilo. É o 12º Festival Internacional Música na Serra, que hoje à noite, então, tem mais apresentações por aqui, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, aqui no auditório do Colégio Bom Jesus, no Centro de Lages. Hoje, com apresentações dos corais, o coral Infanto Juvenil e também o coral Adulto. E amanhã também é o último dia, a última noite de espetáculo aqui do festival, com a Orquestra Sinfônica do Festival Música na Serra. Está todo mundo convidado, venham prestigiar, então, esse último fim de semana aí de apresentações do Festival Internacional Música na Serra. Volto com vocês aí no estúdio. E é o som do violino, a gente volta aqui para o nosso estúdio. Obrigada, Shaina, obrigada aos artistas também, deixando o nosso SCC Meio Dia desta sexta-feira ainda mais cultural. E a gente vai continuar nesse clima de...